É pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Rocha e esses são os destaques do intervalado de hoje. Estão abertas as inscrições para os 10km da Tribuna de Santos. Um carrinho de bebê feito para corredores. E domingo tem a meia de Lisboa e também a Maratona de Roma. Abriram hoje as inscrições para a Tribuna FM Uniluz, uma das provas de 10km mais importantes do país. A prova é tão grande que a gente pode chamar até ela de São Silvestre do Litoral. Porque a participação do pessoal de Santos e das cidades vizinhas é maciça. Esse ano marca o 30º aniversário da prova e ela vai contar com 21 mil vagas. Mas se você gosta de correr para performance, você não se preocupe porque ela tem 3 ondas de largada. E você homem que já correu a Tribuna abaixo de 46 minutos, você consegue se inscrever na Elite Base, sair logo atrás da Elite Principal, bem como as mulheres que já fizeram essa prova abaixo de 55 minutos. A relação dos atletas que conseguem se inscrever na Elite Base está lá no site da TriSports. Nós do Correio Anual concedemos a Tribuna uma das melhores provas de 10km do país. O percurso é praticamente plano e disputado em nível do mar. Então, meu, você pode destruir na Tribuna, meu amigo. Para você se inscrever e obter mais informações, vai lá no site que é www.triesportes.com.br e é melhor você correr porque no ano passado as inscrições se esgotaram em apenas 9 dias. Não marque toca. No final de semana do dia 30 e 31 de maio vai rolar o primeiro desafio da Ilha do Mel lá no litoral do Paraná. Um local absurdamente lindo. A prova vai ser disputada com distância de 8, 14 e 21km em meio a praias, florestas, morros que acompanham uma das ilhas mais bonitas do país. Detalhe, ela é completamente preservada. E se você curte um desafio mesmo, meu amigo, você pode participar do desafio do Butuca que é correr 14km no sábado e 21 no domingo. Topa! A cada intervalado de quinta-feira a gente vai dar mais detalhes dessa prova. Aliás, pra se inscrever e obter mais informações, você vai lá no site www.amazingruns.com.br Nesse domingo vai rolar a meia-maratona de Lisboa, a prova que detém o recorde mundial dos 21km. Em 2010, o Eritreus e Sernay Tadesse estabeleceu 58 e 23 na meia-maratona. Cara, corre pra caramba, bro! A prova será transmitida pelo canal RTP, né, que faz parte de vários pacotes das TVs pagas. E se pintar algum link pra você poder assistir pela internet, a gente divulga. A prova tem como favoritos o britânico Mofara e a queniana Prisca-Gepitô. Teremos dois atletas de elite brasileiros correndo nessa prova, né, que é o Paulo Roberto de Almeida Paula e a Fabiana Cristine. Boa sorte aos dois! Outra prova que vai rolar esse final de semana é a tradicionalismo, uma maratona de Roma que passa por vários pontos históricos da cidade e que sempre conta com grande participação de amadores brasileiros. Vamos desejar sorte a todos que estarão lá. Você já deve ter visto algumas pessoas correndo com um carrinho de criança, né, ou carrinho de bebê, né. Mas vamos combinar que correr empurrando alguma coisa não é algo tão natural, assim, pra gente, né. Então, o pessoal de uma empresa chamada KidRunner desenvolveu um carrinho especialmente pra isso, pra você correr ou andar com um carrinho de bebê. Bom, esse sujeito aí correu uma prova de 10 km pra 33 minutos usando esse KidRunner. Eu sei que tem pessoas, assim, que nem o Danilo Balu, que fica horrorizada, né, das pessoas correndo com criança ou bebê. Mas a gente tem que analisar que há casos, né, que não tem jeito. Você tem que treinar, você tá com a criança, não tem mais com quem deixar, você corre com a criança. Aliás, eu conheço pessoas que correm com o carrinho de bebê e dizem que as crianças adoram. Agora imagina, né, se você consegue correr pra valer. O carrinho pesa 8 kg e o fabricante recomenda que você coloque as crianças a partir de 6 meses nele. O carrinho também suporta uma criança de até 20 kg, olha ali, 4 anos e meio, 5 anos, por aí. Bom, a venda ainda não foi iniciada, mas se você ficou interessado, vai lá no site deles, que é www.kidrunner.com. O intervalado que é o seu boletim das notícias mais importantes da corrida no Brasil e no mundo fica por aqui. E a gente volta na próxima terça-feira, às 5 horas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho